A luz divina é um ponto que ainda brilha, ré, vai vendo A fama não cabe em um coração pequeno e assim nasce a semente De repente o tempo não para e a vida ensina pra gente Que paciência é tudo, é a chave A vida é um grande debate, só perde quem cede Só ganha quem de frente bate, sem medo se for preciso Apoiado nos parceiros, vestindo a armadura da fé Gritar pro mundo inteiro, quem é do tamanho do seu sonho Se a solidariedade é inimiga mortal, do abandono e no meu sonho O gênio da lâmpada de Aladim, o mundo menos ruim E três pedidos pra mim assim Eu quero em dobro a felicidade no coração do louco Que agora olha pra mim como a maldade é sério Não valorizou a vida alheia, no mundo é um grão de areia Ferve o sangue que corre na veia, até me leve a mal Não dá pra ficar na moral, enquanto cê me escuta aqui a rua Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria amor no coração do homem, paz no dia a dia Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá, eu vou te falar e a chave tu dá é a paciência Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria amor no coração do homem, paz no dia a dia Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá, eu vou te falar e a chave tu dá é a paciência Eu vejo o mundo diferente pra você e pra mim E três pedidos na minha mão, a lâmpada de Aladim É cedo, nunca é tarde, pra chegar primeiro, pros mais antigos tá vivão Aí é o prêmio, falei, pensando no mundão, imaginei Nenhum problema pra zoar a mente, é eu sei seria bom E tudo que há de melhor, espalhado pelos vetos do capão E só prosperidade pras famílias, vitória pros humildes Estado de espírito sem apelar pro crime Quem não quer, eu também quero, mas é o que eu espero E que a rua não mate ninguém, eu espero Quem já sofreu sabe, quem já chorou me entende Da infância às vezes de hoje, foi muita gente Quem não quer desfilar de fila no pé, várias mulher Todo mundo achando louco, tipo um gol de Pelé Fruta não viaja, essa não é sua cara Viver na Gozolândia, por aí, metendo marra Mas ainda há tempo, acorde pra vida e se habilita E deixe que Jesus faça parte da sua vida Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria Amor no coração do homem, paz no dia a dia Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá, eu vou te falar E a chave truta é a paciência Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria Amor no coração do homem, paz no dia a dia Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá, eu vou te falar E a chave truta é a paciência Violência, marca registrada Uma espada afiada que separa o corpo da alma Transmite a dor, emite o som do horror Desfigura e envelhece o rosto do Senhor Que na madrugada, oculto, faz uma prece Pelo filho, meu filho, Deus não esquece Que se envolveu, sem saber o Gustavo há por vim Hoje derrete no cachimbo o seu próprio fim Prova pra mim, por tintim, eu estou errado Eu também quero acreditar, me imploro o contrário Que irmãos entre irmãos não se mata à toa Que a inveja não é a ruína da própria pessoa Lá cadê eu vi o diabo, seu real papel No júri eu vi Jesus no banco dos réus Por não ter como comprar um leite de uma criança Foi ao inferno de calça bege, camiseta branca Diz anda, anda, eu quero é sumir daqui Pra um lugar onde eu tenha motivos pra rir Longe desse inferno, da vida louca Longe daquele que engatira e soca na sua boca Por grana, fama, prestígio e glamour Por esse fim, jaz aqui, vale, já embarcou Tá tudo escuro, ladrão cadê o futuro? Tem um de bar da terra e mais dois atrás do mundo Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria Amor no coração do homem, paz no dia a dia Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá Eu vou te falar e a chave tu dá é a paciência Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria Amor no coração do homem, paz no dia a dia Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá Eu vou te falar e a chave tu dá é a paciência Amor no coração do homem, paz no coração do homem